Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Olha a nossa videoaula de hoje e vou agradecer os likes que vocês deram no vídeo anterior e já vou pedir nesse vídeo também, deixa o seu joinha aí pra mim, gente, tá me ajudando muito, tá bom? E que Deus abençoe cada um que deixe aí seu like e que vem visitar. E você que tá passando a primeira vez aqui, não custa nada, se inscreve aí que eu sempre tô postando vídeo de passo a passo, tá bom? Então, bora lá pra nossa resenha da sainha aqui. Olha, gente, que linda essa sainha. Eu amei fazer ela, tanto que eu não fiz uma só. Eu fiz mais duas ali e vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Só vou mostrar... Ó, a nossa videoaula foi dessa. Foi essa que eu fiz durante a videoaula, tá vendo? Olha que coisa fofa. Esse bico aqui, gente, eu fiz uma adaptação de um bico que a Cristina, a pintura desse líquido que você ensinou. Aí eu fiz uma adaptação e fiz esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Porque essa sainha, ela é bonitinha, eu vou colocar aqui em cima. Se você quiser fazer, colocar aqui embaixo, você faz maior, tá bom? Olha que linda, gente, eu amei. Agora eu vou mostrar as outras sainhas aqui pra vocês. Olha, ó, que fofura, gente. E essa sainha é uma sainha simples, só a diferencial dela é esse babado, que é um babado duplo, tá vendo? Tem babado embaixo e tem babado em cima, ó. É muito linda. Eu gostei muito de fazer, tenho certeza que vocês também vão gostar, tá bom? Aí vocês, se vocês quiserem fazer com a cinturinha menor, vocês diminuem as correntinhas, tá bom? Ó, com lacinha, olha que gracinha, gente. Eu gostei muito, eu não sei vocês. Tá vendo? Essa aqui ainda falta fazer o caseado, né? Igual eu fiz no rosa. E fazer o bico também. Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E vou mostrar outra sainha também agora. Como eu não pintei nenhuma sainha ainda, nenhuma bonequinha com essa cor, que é o vinho, né? Eu resolvi mostrar pra vocês nessa daqui, gente. Olha, que fofura que fica. Lembrando, gente, que eu tenho esse caseado aqui. Só que eu não ensinei o picô no caseado. Aí, se vocês quiserem, eu ensino, tá bom? Então, essa é a sainha que a gente vai aprender. Se vocês gostou, já deixa um like pra mim aí e se inscreve. Então, bora lá pra videoaula. Que Deus nos abençoe, tá bom? Beijos! Bora lá, gente, pra mais uma lindeza, né? Vou usar essas duas cores de linhas. Essa aqui é um rosa. Rosa claro, né? E um branco. Muito bom. Vou usar minha agulha. 1.75, meu esquerdo pra ter queimando, e um cortador, gente. Então, primeiro, eu vou começar com a minha linha rosa aqui. Tá bom? Que Deus venha nos abençoar em mais essa aula, né? E aqui, gente, eu vou fazer 20 correntinhas, tá bom? 20 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Aí, vocês fazem 20 correntinhas que eu já volto. Fiz 20 correntinhas, agora eu seguro aqui na minha última correntinha que eu fiz. E faço mais 4. 1, 2, 3, 4. Volto aqui onde eu marquei e vou fazer um ponto alto. Agora, em cada correntinha que eu fiz, eu vou fazer um ponto alto até o final. Em cada correntinha dessa, a gente faz um ponto alto, ó. No final, a gente vai ter 21 pontos altos, tá bom? Ó, ponto alto em cada correntinha. No final, teremos 21 pontos altos. Olha aqui, gente, temos 21 pontos altos. Ah, gente, eu esqueci de falar. Essa linha aqui é linha de seda, tá bom? Essa aqui é a Rayotex. Nossa, você pode usar a Raíssa, a Princesa, pode usar a Anne, tá bom? Eu esqueci de falar, ó. Temos 21 pontos altos. Aqui, a gente vai subir. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar. E em cada ponto desse, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos só repetir a carreira de baixo. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos ficar com os mesmos 21 pontos altos, tá bom? É só repetir a carreira de baixo. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegá-lo no final. É só repetir. Onde tiver ponto alto, faz ponto alto, ó. Tá bom? Aí você faz até o final. Ponto alto sobre ponto alto. Olha aí, fiz ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com os mesmos 21 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha. E vou cortar esse fio aqui. Tá bom? Esse fio eu vou cortar. Vou arrematar. A gente vai pegar a linha branca agora pra tá fazendo. Tá bom? Então, arremata os seus linhas e já volto. Olha aí, gente. Arrematei. Agora, ó. Tem o lado esquerdo e direito. A gente vai começar pelo direito, tá bom? Vocês vão prender o fio seus brancos no primeiro ponto alto do lado direito. No primeiro ponto alto, na terceira correntinha, prende o fio, tá bom? Olha aqui. Prendi o meu fio no meu primeiro ponto alto, ó. Aqui a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Subiu três correntinhas, laça. Pula um ponto alto, no próximo, faz um leque com três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Três pontos altos. Fez três pontos altos? É... Fez o leque, né, gente? O leque com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, laça. Pula um ponto, no próximo, faz um leque. Mais um leque. Com três pontos altos. Um, dois. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro desse mesmo ponto alto, tá bom? Dentro desse mesmo ponto alto. Faz o leque. Terminou o leque? Laça. Pula um ponto alto, no próximo, faz o leque de novo. Ó, com três pontos altos, um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Laça, pula uma correntinha, na próxima, faz um leque. Com três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo ponto. Um, dois e três. Ó, como tá ficando. Espero que você já precise ver, gente, porque a imagem tá... Não é essas coisas, não. Laça, pula um ponto alto, no próximo, faz um leque. Então, é só leque, gente. Pulando um ponto alto. Pula um ponto alto, faz leque. Pula um ponto alto, faz leque. Com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Um. Dois e três. Laça, pula um ponto. Não esquece, pula um ponto, tá bom? No próximo, faz o leque. Com dois pontos altos. Um. Dois e três. Dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Um. Dois e três. Laça, pula um ponto alto, no próximo, faz leque. Com dois pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas e três pontos altos. Dois. Dois. E dois. Olha aqui, vocês veem o que não tá ficando. Tá vendo? Olha. De novo. Laça, pula um ponto alto, no próximo, faz o leque. Com dois pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro, nesse mesmo ponto. Fazendo assim o leque, né? Um. Dois. E três. Laça. Pula um ponto alto, no próximo, faz o leque. Com dois pontos altos. Um. Dois. Dois. E três. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. A gente formar um leque. Dois. E três. Agora, estamos chegando aqui no final, ó. Ficou dois pontos, né? A gente vai laçar, vai pular esse ponto aqui. E no último, a gente faz um ponto alto, ó. Normal. Um ponto alto aqui na terceira correntinha. Opa. Um ponto alto aqui na terceira correntinha. Tá bom? Ó. Pulamos um ponto e no último, fizemos um ponto alto na terceira correntinha. Terminamos o último aqui. Ó, vocês veem como tá ficando. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Que vocês gostam de tá vendo. Fica assim. Tá vendo? Aí, aqui, a gente vai... Terminou, né? A gente vai subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Vamos virar. Daqui, a gente já vai direto pra dentro do leque, ó. Subiu três correntinhas, já passa pra dentro do leque. Dentro do leque aqui, a gente vai repetir o leque. Que é... Três pontos altos, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Terminou o leque, ó. Leque, dente, leque. Laça. Tá vendo esse espaço que ficou entre um leque e o outro aqui, ó? Aqui, a gente faz um ponto alto. Fez o ponto alto, laça. Vem aqui pro próximo leque, ó. Pra dentro do próximo leque. E repete o leque. Nossa, meu vinho, eu sou de si agora. Vem pra dentro do leque e repete o leque. Que é... Três pontos altos. Um. Dois. E três. 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 Deixa eu voltar aqui, gente, que eu fiz... Ó, laça. Vem pro dentro do leque aqui, ó. E repete o leque. Que é três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Um. Dois. E três. Fez o leque, laça. Tá vendo o espacinho aqui, hein? Entre um leque e o outro que fica, ó? Aqui, a gente faz um ponto alto. Fez o ponto alto, a gente laça. E já vem aqui pra dentro do leque, ó. E aqui dentro do leque, a gente repete o leque. Que é três pontos altos. Dois. Três. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três. Três pontos altos. Laça. Tá vendo esse espaço, ó? Entre um leque e outro que forma. Tá vendo? Esse... Fica o espacinho aqui, né? Entre o leque e o outro que forma. A gente laça e faz um ponto alto nele. Fez o ponto alto nele, laça e já vem pra dentro do leque. Repete o leque, ó. Tem três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três. Terminou o leque? Vem pra esse espacinho aqui, ó. No meio. E faz um ponto alto. Então, essa, gente, é a repetição até o final. Tá bom? Aí, no final lá, eu volto com vocês. Porque se eu fazer até o final, fica muito longo o vídeo, né? Aí, vocês fazem e eu volto com vocês lá no final. Olha aí, gente. Terminei meu último leque. Aí, a gente vai laçar e vai vir aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Na terceira correntinha e fazer um ponto alto. Bom? Fez o ponto alto, aí sobe uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Ah, gente, deixa eu contar aqui quantos leques formou, tá bom? Ó. Formou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove lequinhos, tá bom? A Cláudia não falei com vocês. Mas são nove, ó. Subi minhas três correntinhas aqui. Aí, eu laço, né? Já vem aqui, ó. Direto pra dentro do leque. Aí, eu vou repetir o leque aqui, ó. Que é três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Três pontos altos. Terminou o leque, ó. Laça. Agora, você tá vendo esse ponto aqui que a gente fez? Incluindo o leque, a gente fez ponto alto relevo. Como aqui a gente tá do lado direito, ó, do nosso trabalho, da nossa sainha. Então, a gente passa aqui, ó, por baixo, ó, do ponto alto relevo, ó. Passa por baixo, busca lá e faz seu ponto alto. Esse aqui é o ponto alto em relevo. Laça. Vem aqui, ó. Direto pra dentro do próximo leque. E repete o leque, ó. Que é três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três. Três pontos altos. Laça. Aqui, ó. Vem aqui nesse ponto alto aqui e faz o ponto alto relevo. Pegando por baixo, busca o seu fio e faz o ponto alto relevo. Não esquece de fazer o ponto alto relevo, tá bom? Fez o ponto alto relevo, laça. Vem direto pra dentro do leque e repete o leque. Que é três pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E dois. Terminou o leque, laça. Vem direto aqui, ó. O ponto alto relevo e faz o ponto alto relevo. Então, essa é a repetição até o final. Tá bom? Leque dentro de leque. Quando chegar aqui no ponto alto, a gente faz ponto alto relevo. Leque dentro de leque. Chega no ponto alto, faz ponto alto em relevo. Então, essa é a repetição até o final. Tá bom? E é assim que fica, ó. Tá ficando. Então, faz aí que eu volto com vocês. Terminando aqui meu último leque, ó. Agora, eu vou laçar. Eu vou vir aqui na terceira correntinha aqui, ó. Desse ponto alto. Faço outro ponto alto. Ponto alto em cima dele, né? Fiz o ponto alto. Aí, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Já vou aqui, ó. Pra dentro do leque. Dentro do leque, eu vou repetir o leque. Que é três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Terminou o ponto alto, laça. Agora, nós vamos com o ponto alto relevo. Só que agora, nós estamos pro lado avesso. E o ponto alto relevo tá desse outro lado. O lado direito, né? Então, a gente vai laçar, ó. Enfia a agulha em direção a você. Passa por cima do ponto. Busca lá o fio. E faz o ponto alto. Aí, vai ficar tudo de um lado só. Tá bom? Fez o ponto alto relevo, laça. Vem aqui pro próximo leque. E repete o leque. Que é três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Um. Dois. E três. Repetindo o leque, né? Laça. Olha, aqui o ponto alto aqui, ó. Vamos fazer o ponto alto relevo. Enfia a agulha em direção a você. Passa por cima do ponto lá, ó. Busca o fio do outro lado. E faz o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto relevo, laça. E vem pra dentro do leque. E repete o leque. Que é três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Um. Dois. E três. Fez o leque, laça. Vem aqui pro ponto alto em relevo, ó. Passa. Enfia a agulha em direção a você. Pelo lado avesso, ó. Pelo lado direito, né? Enfia a agulha. Passa por cima do ponto alto relevo. Busca ele lá. A laçada. E faz o ponto alto. Então, gente. Essa é a repetição. Tá bom? Essa é a repetição. Leque, dente, leque. Quando chegar no ponto alto relevo, vocês fazem ele. Quando chegar no... Aí, depois que fez o ponto alto relevo, faça pra dentro do leque. E faz o leque. Do leque, faz um ponto alto relevo, passa pro outro leque, repete o leque. Tá bom? Então, esse até o final. Olha aí, gente. Terminei meu último leque. Agora, eu vou laçar. Vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha aqui desse ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Fez o ponto alto, a gente sobe uma, duas, três correntinhas. Vamos virar e vamos de novo, ó. Leque dentro do leque. Com três pontos altos. Três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. A gente vai repetir o leque. Tá bom? Três pontos altos, ó. A gente fez o leque com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. A gente laça. Tá vendo o ponto alto relevo? Agora, ele tá pela frente, ó. Pro lado direito. Então, agora, é só enfiar, assim, por baixo dele. Enfia aqui por baixo. Laça o fio e faz o ponto alto. Ó. Ficou o ponto alto relevo. Fez o ponto alto relevo, laça. Vem pro próximo ponto aqui, ó. Pro próximo leque. E repete o leque, né? Que é três pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois, e três. Terminou o leque, laça. Vem pro ponto alto relevo. Enfia por baixo. Busca seu fio e faz o ponto alto relevo. Fez o ponto alto relevo, laça. Vem aqui, ó. Pra dentro do leque e repete o leque. Que é três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um, dois, e três. Laça. Vem pro próximo ponto alto relevo aqui, ó. Na frente. E faz o ponto alto relevo. Então, gente. Essa é a repetição. Como as carreiras é só repetição. Eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer as outras. E vocês vão fazer sozinhos. Senão fica muito tempo, ó. Eu preciso de onze carreiras desse mesmo jeitinho. Que a gente tá fazendo. De onze carreiras. E a gente já tem uma, duas, três. Quatro. Cinco. A gente já tem cinco carreiras. A gente precisa de onze. Então, eu vou fazer mais seis. Entenderam? Com a mesma repetição, gente. Leque dentro de leque. Quando chegar no ponto alto relevo, vocês fazem o ponto alto relevo. Leque dentro de leque. Quando chegar no ponto alto relevo, vocês fazem o ponto alto relevo. Leque dentro de leque. Chegar no ponto alto relevo, vocês fazem o ponto alto relevo. Por mais seis vezes. Que a gente precisa de onze carreiras. Precisamos de onze carreiras. A gente já tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de leque. A gente precisa de onze carreiras de leque. Com a mesma repetição. Não vai mudar em nada. É só vocês continuar fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. Leque dentro de leque. Quando chegar no ponto alto relevo, vocês fazem o ponto alto relevo. Passa pra dentro do leque. As duas correntinhas do leque. Repete o leque. Faz o ponto alto relevo. Passa pra dentro do leque. Assim. Só repetição, tá bom? É só vocês continuarem repetindo a mesma coisa. Repetir o que a gente tá fazendo. São onze carreiras. Já tem cinco. Vocês fazem mais seis, tá bom? Quando tiver onze carreiras, eu volto aqui com vocês. Olha aí, gente. Já temos onze carreiras. Tá vendo que foi tudo igual, ó? Igual eu falei pra vocês. A mesma repetição, ó. Aí, temos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Com a mesma repetição, tá bom? Preciso de onze. Fizemos nossa onze carreiras. Vocês terminou aí, né? Onze carreiras. Agora, aqui a gente vai subir, ó. Uma, duas, três correntinhas. Subiu três correntinhas? A gente vai virar. Já nessa carreira, a gente vai trabalhar diferente. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Onde tiver ponto alto aqui, ó. A gente faz ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Fizemos ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? Terminou. Aí, chegamos aqui, ó. No espaço de duas correntinhas. Nesse espaço de duas correntinhas, a gente vai trabalhar um ponto alto. Um ponto alto apenas, tá bom? Duas correntinhas e mais um ponto alto. Aqui dentro desse espaço de duas correntinhas. Terminou aqui o espaço de duas correntinhas. Fez um ponto alto, dois correntinhas e um ponto alto. Já vem aqui, ó. Pro próximo ponto alto aqui à frente, ó. No próximo ponto alto à frente, vocês já fazem ponto alto sobre ponto alto. Ó. Fizemos ponto alto sobre ponto alto. Vocês tomam cuidado, porque pra não fazer ponto alto em cima do ponto alto relevo. Ó, ele aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Ele tá... Como aqui tá do lado esquerdo, mas ele tá aqui, ó. O ponto alto relevo, ó. Tá vendo ele aqui, ó. Do lado direito. Aqui não só no lado esquerdo. Então, ele tá aqui, ó. Vocês têm que fazer ele, viu? Fazer ponto alto relevo. Não esquece. Vocês cuidaram pra não fazer ponto alto em cima dele. Ele aqui é ponto alto relevo, ó. Chegou no ponto alto relevo. A gente laça, ó. Quando tá pro lado avesso, a gente enfia a agulha pro meu lado. Passa por cima dele. Busca o seu fio. Laça, né? Enfia a agulha pro seu lado. Busca o fio lá. E faz o ponto alto em relevo, ó. Não esquece, tá bom? Fez o ponto alto em relevo, laça. Tá vendo aqui, ó. Já vem aqui, ó. Pro primeiro ponto alto do leque, ó. E já faz ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar aqui, ó. No espaço de duas correntinhas. Chegando no espaço de duas correntinhas, aqui a gente faz um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro. Ó. Laça. Tá vendo aqui esses pontos altos aqui na frente, ó. Faz ponto alto em cima de ponto alto. Quando tiver ponto alto, vocês fazem ponto alto, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Chegamos aqui no ponto alto em relevo. Cuidado pra vocês não fazerem ponto alto em cima dele. Não faz. Só lá, daqui, ó. Terminei o último ponto alto aqui. Laça. Vem. Passa por cima do ponto alto aqui em relevo. E faz o ponto alto em relevo. Tá bom? Não esquece dele. Ó. Laça de novo. Já vem pro primeiro ponto alto aqui à frente, ó. Depois do ponto alto em relevo, já tem o ponto alto aqui à frente, ó. Já faz ponto alto sobre ponto alto. Aonde tiver ponto alto, vocês fazem ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Opa. Minha lenta carinha aqui, gente. Já começou a embolar. Ponto alto sobre ponto alto, né? A gente fez. Aí, chegamos no espaço de duas correntinhas. Aqui, a gente laça. Vem aqui pro espaço de duas correntinhas. No primeiro espaço aqui, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto aqui dentro. Tá bom? Agora, a gente vai laçar e vai vir aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Chegamos aqui, ó. E nós chegamos no ponto alto em relevo. Faz o ponto alto em relevo. Cuidado pra não trabalhar em cima dele. É fazer ponto alto em relevo nele. Fez ponto alto em relevo, laça. Já vem aqui, ó. Pro primeiro ponto alto à frente. E já faz ponto alto. Onde tiver ponto alto, vocês fazem ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Chegou no espaço aqui de duas correntinhas, aqui a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Laça e vem descendo aqui, ó. Nesse próximo ponto alto já. O ponto alto sobre ponto alto. Sabe em bola tanto, gente? Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Chegamos aqui aonde? No ponto alto em relevo. Olha ele aqui, ó. Dá pra vocês verem ele aqui, ó. Aí, vocês enfiam a agulha em direção a vocês. Passa por cima e busca seu fio e faz o ponto alto em relevo. Já vem aqui pro próximo ponto alto à frente e volta a repetir isso de novo. Então, gente, essa é uma carreira de repetição, tá bom? É só ponto alto sobre ponto alto. Aí, quando chegar aqui no espaço de duas correntinhas, você faz um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no ponto alto relevo aqui, vocês fazem o ponto alto em relevo e já começa a fazer no ponto alto seu ponto alto de novo, tá bom? Então, essa é a repetição até o final. Quando chegar aqui no último aqui, eu volto com vocês. Olha aí, gente, terminei, né? Aí, agora, a gente sobe aqui, ó. Fiz meu último ponto alto, né? Aí, aqui, a gente sobe uma, duas, dois correntinhas. E vamos repetir a carreira anterior, tá bom? A mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, a gente faz nessa. Que é o quê? Ponto alto sobre ponto alto. Quando tiver ponto alto, a gente faz ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar aqui no espaço de duas correntinhas. Aqui, a gente faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E continua fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Aí, chegamos aonde? No nosso ponto alto em relevo, ó. Ele aqui, ó. Não esquece dele. Como ele tava pro lado direito, agora a gente enfia a agulha por baixo. Busca o fio e faz o ponto alto em relevo. Não esquece, tá bom? Fez o ponto alto em relevo, laça. Já vem pro primeiro ponto alto aqui à frente, ó. E faz ponto alto. E continua fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Onde tiver ponto alto, faz ponto alto. Chegamos aonde? Chegamos aonde aqui, ó. No espaço de duas correntinhas aqui dentro, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Terminou? Volto fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Até no último ponto alto. Chegamos aonde? No ponto alto em relevo, ó. Enfia a agulha por baixo, busca o fio e faz seu ponto alto em relevo. Laça e vem fazendo de novo, ó. Já no primeiro ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar aqui, ó. No espaço de duas correntinhas. Aqui a gente faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro. E já desce fazendo aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aonde? Ponto alto em relevo. Faz o ponto alto em relevo. Enfia por baixo, busca o fio e faz o ponto alto em relevo. Tá bom? Então, essa é a repetição desta carreira. Então, essa é a fazer assim até o final. No final aqui eu volto com vocês. Eu só fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no espaço de duas correntinhas, faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no ponto alto em relevo, faz ponto alto em relevo. Tá bom? Olha aí, gente. Tá vendo? Terminei aqui. Agora aqui a gente vai cortar esse fio, tá bom? Vou fazer uma correntinha aqui. Vou cortar. Vou arrematar que a gente agora vai pegar a mesma cor de linha que a gente usou aqui no cos, tá bom? Olha, nós estamos aqui pro lado direito. A gente vai prender nosso fio rosa. No caso aqui é a minha rosa, né? No primeiro ponto alto aqui, ó. Do início, tá bom? Vou prender aqui e já volto. Prendi aqui. A gente não repara que os cachorros começaram. Aí aqui, a gente vai subir, ó. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo no branco. Porém, agora eu só mudei a cor, né? Só mudei a cor. Ó. Então, a gente vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? A mesma coisa que a gente tava fazendo. Ponto alto sobre ponto alto. Não vai mudar em nada, só a cor que eu mudei. Ó. Isso aí fica muito lindo, viu, gente? Vocês vão gostar muito dela, já. Ela fica muito fofa e é fácil de fazer. Ela não é difícil. Né? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, chegamos aonde? No espaço de duas correntinhas. E quando chegar no espaço de duas correntinhas, a gente faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tá bom? Laça, já vem pro próximo ponto alto à frente, ó. Já desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Fizemos aqui nosso último ponto alto. E chegamos aonde? No ponto alto em relevo. Aí, a gente vai fazer ele, tá bom? Não esquece de fazer ponto alto em relevo, ó. Enfia a agulha por baixo. Como ele tá do lado direito, né? Busca o fio e faz seu ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, laça. Já vem, ó, pro primeiro ponto aqui alto. Já continua, ó. Fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Quando tiver ponto alto, você sai de ponto alto. Só não ponto alto em relevo. Ponto alto em relevo tem que ser feito ponto alto em relevo, tá bom? Ó, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui. Chegamos no espaço de duas correntinhas. Vem aqui, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto só. Opa. Apenas um ponto alto. Tá bom? E continua fazendo, ó. Ponto alto sobre ponto alto. 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 Aí, chegamos aonde? Aqui, ó, no ponto alto em relevo. Aqui, a gente enfia por baixo e faz o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, laça e continua fazendo, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto até a gente chegar aqui no espaço de duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui no espaço de duas correntinhas, aqui a gente faz um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Aí, a gente desce fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Quando tiver ponto alto, faz ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto. Fizemos aqui o último ponto alto. Chegamos aonde? Aqui no ponto alto em relevo, ó. Enfia a agulha e faz ponto alto em relevo. Então, essa é a repetição, tá bom, gente? Dessa carreira, ó. É só isso, tá bom? Essa carreira é só ponto alto sobre ponto alto. Chegou no espaço de duas correntinhas, um ponto alto, duas... Olha, ponto alto sobre ponto alto. Chegou no espaço de duas correntinhas, faz um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegou no ponto alto em relevo, faz o ponto alto em relevo. Já passa pro primeiro ponto alto, já fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no espaço de duas correntinhas de novo. Chegou no espaço de duas correntinhas, faz um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, desce fazendo ponto alto sobre ponto alto, faz ponto alto em relevo. Então, essa é a repetição. Até o final aqui, tá bom? Aí vocês fazem, eu já volto com vocês. Olha aí, terminamos, né, nossa carreira de rosa. Agora, de novo, gente, é a mesma coisa, a gente vai subir aqui, ó, três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, a gente vai virar, né, a nossa sainha, a gente vai laçar, a gente vai vir aqui no primeiro ponto alto, ó, e fazer ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Então, ponto alto sobre ponto alto, quando tiver ponto alto, você faz ponto alto, ó, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Terminamos aqui o último ponto alto, chegamos aonde? Aqui no espaço, duas correntinhas, aqui a gente faz um ponto alto, fez um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro. Fez um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, desce fazendo ponto alto sobre ponto alto agora, ponto alto sobre ponto alto, ó, onde tiver ponto alto, vocês fazem ponto alto sobre ponto alto, não, ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aonde, gente? Vocês prestem atenção, que nessa carreira, quando tá do lado avesso, ponto alto fica do outro lado, ponto alto em relevo, mas dá pra vocês verem aqui, ele aqui, certinho, tá bom, ó? Aí, a gente vai laçar e vai fazer o ponto alto em relevo. Cuidado que vocês vão fazer ponto alto em cima dele, é ponto alto no ponto alto em relevo, ó, faz ponto alto no ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo? Ó, deixa eu fazer de novo o ponto alto em relevo pra vocês verem. Terminamos aqui, né? O último, ó, fizemos ponto alto sobre ponto alto, quando chegou aqui no espaço, duas correntinhas e fez um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, desceu fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui. Aí, chegamos aonde? Aqui, ó, nosso ponto alto em relevo. Aqui, a gente laça, enfia, como tá pro lado esquerdo, lado avesso, ó, a gente enfia a agulha direção a você, passa por cima do ponto alto em relevo, busca o fio lá e faz ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo? Laça e já continua fazendo, normalmente, ponto alto sobre ponto alto, ó, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar aqui no último ponto alto, ó. Chegamos aqui no último ponto alto, aí, chegamos aqui no espaço, duas correntinhas. Aqui, a gente faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tá bom? Faz uma... Não. Terminamos, fizemos um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, agora, a gente desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. 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 Ó, ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aonde? Aqui no ponto alto em relevo, ó. Enfia a agulha por baixo, em direção a você, passa por cima do ponto alto em relevo e faz o ponto alto em relevo. Laça, laça, já vem aqui pra direto pro primeiro ponto e já continua fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, chegamos aonde? Aqui, ó. Ponto alto em relevo. Tá vendo ele aqui, ó? Olha ele aqui. Te laça, enfia a agulha em direção a você e faz o ponto alto em relevo. Tá bom? Então, essa é a repetição, gente, desta carreira. É só fazer assim até o final. Olha aí, gente, terminei, né? Agora, vamos de novo a mesma coisa, tá bom? Ó. Deixa eu tirar a melinha aqui, ó. E ela tá embalando. Se você não deixou mais joinha, já deixa aí, tá bom? Ó. Aqui, terminando, sobe uma, duas, três correntinhas. E olha. E vai ser a mesma coisa, gente. Não tem erro. A mesma repetição, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão amar fazer essa sainha, eu tenho certeza. Aquela é muito bonitinha. Ponto alto sobre ponto alto. Depois vocês me contam aí, tá bom? Se vocês gostaram. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui no espaço de duas correntinhas, não vai mudar, gente. É um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tá bom? Aí, de novo. Vocês descem, ó. Fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Essa linha embola tanto, gente. Tem que ter paciência com ela, né? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Mas, a gente chegar aqui, ó. Chegamos aqui nesse ponto alto aqui em relevo. Vocês não esquecem. Chegando no ponto alto em relevo, laça e faz. Como a gente tá pro lado direito, ó. A gente faz assim. Enfia por baixo dele, busca o fio, laça e faz ponto alto em relevo. Laça e já vem aqui pro primeiro ponto à frente, ó. E já continua fazendo ponto alto sobre ponto alto. 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 Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui, ó. No ponto alto em relevo. Faz o ponto alto em relevo. E continua fazendo ponto alto sobre ponto alto. Olha, gente. Qual minha carreira de repetição? Eu já tenho uma, duas, três carreiras de rosa. Eu preciso de cinco com a mesma repetição. Como a gente já tem uma, duas, três carreiras. A gente vai fazer mais duas igualzinha. Só a gente fazer igualzinho que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no espaço de duas correntinhas, faz um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no ponto alto em relevo, faz o ponto alto em relevo. Sobe fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no espaço de duas correntinhas, faz um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Faz o ponto alto em relevo. Então, a mesma repetição que a gente tá fazendo, ó. Tá vendo? A gente vai ficar... A gente tem que ter cinco carreiras dessa aqui, ó. Da cor que vocês escolheram. No meu caso é o rosa, né? Então, eu tenho uma, duas, três carreiras. A gente precisa de mais duas, precisa de cinco pra ficar assim, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A minha saída aqui já pronta. Olha. Olha pra vocês que gracinha que fica. A gente precisa de cinco, igual essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Temos uma, duas, três, quatro, cinco. A mesma coisa, ó. Então, eu só fiz repetição, gente. Pra aí, ela vai criando esses babadinhos, tá vendo, ó? Ó. Aí, a gente vai fazer as cinco carreiras, tá bom? Igual eu falei pra vocês, cinco carreiras, ó. Nós estamos aqui, ó. Na terceira carreira, a gente vai fazer mais duas com a mesma repetição, tá bom? Só ponto alto, só ponto alto. Quando chegar dentro do espaço, duas correntes, faz um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Dez, vem ponto alto, só ponto alto, ponto relevo. Então, por mais duas vezes. Pra gente ficar com cinco carreiras. Quando terminar essas cinco carreiras, depois a gente vai fazer esse aqui, ó. Que o charme dessa linha é esse aqui, tá vendo? Se não der fazer esse vídeo, eu vou fazer a parte dois, tá bom? Ó, vou fazer a parte dois do vídeo. Aí, quando terminar essa parte, se não der pra fazer no mesmo vídeo essa aqui, vocês procuram aí, que vai tá a outra parte ensinando a fazer essa parte aqui de cima. Que eu não deixei fazer sozinhos, não, tá bom? Eu sempre ajudo vocês. Olha, esse aqui é o lacinho que eu fiz, gente. Olha que gracinha que fica. Então, vocês fazem, tá bom? As cinco carreiras de rosa. Já tô na terceira, falta só mais duas. Com a mesma repetição que eu já volto com vocês. Tá bom? E aí, vamos lá. Tá bom?